Bloofita e o Spick Sonic Jack, Philpop, Snoop e Mike Rarity, segunda e domingo, 12 da noite. Do Discovery Kids, Bloofita e o Spick Sonic Jack, Philpop, Snoop e Mike Rarity, oferecimento. Piaque Fiscos, a nova compara do sabor, sabor do Brasil. Piaque Fiscos, a nova compara do sabor do Brasil.